Música Começamos com um chicharro, um feijão que está em puré, mas é aquele feijão que é cozido e depois é assado, com chouriço, com abacate, isso é o primeiro prato, depois temos um atum com batata doce e uma crosta de amendoim, temos uma caldeirada com peixe dos Açores, com ervas dos Açores, com peixe, com a Alçanda Ribeira, etc. Temos ainda a batata da terra, o queijo da ilha, espargos, isto tudo num prato, utilizamos obviamente as natas e a manteiga e o leite, no fundo é um prato de laticínios, mas depois temos ali um elemento mais vegetal, cuidado pelos espargos e depois um pesto, que foi feito com salva-ananás e nozes, em vez do tradicional manjericão e pinhões. terminamos com a bochecha de porco preto estufada com a pimentinha da terra e um peré de batata doce e depois algumas sabermesas. Vamos por vos apresentar no primeiro prato em que foi servido, na caldeirada, o nosso Monocasta. é um vinho aromático, sutil, mas todo ele muito mineral, muito suave, muito refrescante, fresco. Depois saltamos para um atum com a beterraba e com amendoim caramelizado, algo forte, intenso, doce, com um toque de manteiga ainda em cima. Onde vamos fazer uma pequena brincadeira com o nosso reserva branco, um vinho madeirizado e depois pulamos para um tinto. O nosso tinto, um tinto fresco, do ano, jovem, com fruta vermelha. Finalmente temos um vinho conceptual, o novo, um vinho de edição especial que vai entrar com um prato de bochechas de porco preto, um prato condimentado que acho que vai umbrear bem com a complexidade e com o tempo de estágio deste novo. Se nós não queremos reconhecer isso, os turistas e as pessoas de fora que vêm ao nosso encontro e que conhecem os nossos produtos e a nossa gastronomia, acima de tudo valorizam os produtos, ou seja, nós temos muito bom peixe, muito bom queijo, muito bons legumes, ervas aromáticas, portanto, tudo o que tem a ver com a gastronomia e aí, obviamente, cada região depois tem as suas próprias características que as distinguem, mas a região dos Açores, obviamente, tem produtos absolutamente fantásticos e únicos que não temos no resto do país. O cocktail de vida aqui na entrada do bar é com maracujá, que é de uma doceura inexplicável. O próprio ananás que vamos utilizar no primeiro cocktail de entrada já no restaurante é uma experiência inagulável, porque é realmente um sabor fantástico e isto aliado às ervas que realmente têm um sabor completamente diferente, é um sabor muito genuíno. Temos um cocktail com muito simples, muito suave, que é sumo-limão, tomilho e um pouco de açúcar com gin. Ainda temos uma surpresa, que vai acompanhar as sobremesas. Acima de tudo é uma experiência, penso que é uma viagem, que, como o nome indica, é um cocktail de feira bêbada. A gastronomia é sempre uma aposta, não é? Porque, para já, ainda mais nos dias se corre, porque a gastronomia acabou de se tornar quase uma moda, não é? Os chefes, os restaurantes, os programas de televisão, portanto, nós temos muito para oferecer ainda ao mundo, não é? Nós pensamos nos menus e pensamos nos pratos e pensamos nos coqueteles para criar experiências às pessoas. Foi uma experiência, acima de tudo, muito divertida, porque eles estavam muito entusiasmados, e estão, não é? Apesar deste já ser quase o último dia do festival, com o próprio festival e a troca de experiências. Foi muito enriquecedora também. Tenho um carinho muito especial por esta escola e tanto pelos alunos. E é sempre uma experiência ótima, tanto da partilha de conhecimento com os chefes, porque tentamos sempre fazer um pairing dos coqueteles com a culinária e com a gastronomia do chefe que se representa este dia. Tchau! 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 Tchau!